Nesse vídeo nós vamos falar do resultado do segundo trimestre 2024 da Cozum e das empresas do grupo dela. Um pouco mais focada aqui também na raiz, para a gente entender o que está acontecendo. E a gente vai focar muito nesse vídeo no case, no que está acontecendo com as empresas dentro do grupo, o que está acontecendo com a Cozum e não tanto em números. Porque é uma empresa complexa, uma empresa cheia de números. Se a gente ficar falando muito nisso, provavelmente a gente vai ficar um vídeo muito extenso e complexo para a maioria. Então vamos olhar primeiro aqui o lucro, a gente vê que deu prejuízo de R$ 227 milhões, porém diminuiu muito o prejuízo em relação ao 2T23, mas teve ainda prejuízo. Quando a gente olha aqui a dívida, ela diminuiu 8% e os dividendos foram fortes nesse trimestre, mas eles oscilam, não é bom ficar olhando muito isso. Bom, e aí com certeza você olha dois trimestres seguidos de prejuízo, talvez alguns fiquem assustados, mas quando a gente entende o que está acontecendo, para onde a Cozum está indo, você não deve se preocupar. Bom, o EBITDA ajustado aqui do portfólio, a gente vê que saltou 48% a rumo, 42% a compasso e 16% a move, enquanto caiu 29% a radar e caiu 29% a raiz. Então vamos continuar vendo aqui, e começando com o resultado financeiro da Cozum, é aqui que o mercado fica preocupado, a empresa tem uma dívida alta, isso aqui cobra obviamente um custo muito alto aqui da dívida. Então a gente tem aqui o custo da dívida que ficou relativamente estável, juros da dívida também, porém nós temos outros efeitos aqui positivos, que fez o resultado financeiro diminuir o impacto, foi menos pior, entre aspas, em referente ao segundo T223. E por que isso? Porque a empresa aqui realizou o Color Farnance. Color Farnance é um tipo de proteção contra a queda, não é das minhas favoritas, mas para a Cozum fazer sentido ali na compra da Vale, e ela fez mais ou menos o que eu faço, só que as minhas proteções são outras. Quando a Vale caiu, ela então realizou o lucro da proteção, que eu digo tanto para vocês, aprender a utilizar opções, para vocês fazerem esse tipo aqui de operação, e ela fez aqui com a Vale, e teve este lucro nesta operação, então foi isso aqui que amenizou o resultado financeiro. O lucro líquido da empresa, como nós já vimos, teve prejuízo, mas amenizou principalmente por conta exatamente do resultado financeiro, que colaborou bastante aqui. Sua preocupação de alguns de vocês, da maioria do mercado, é o endividamento da empresa, vamos entender aqui o que ela está fazendo. Bom, ela realizou ali o lucro na proteção contra a Vale, beleza, só que a forma também que ela tinha essa Vale, era uma forma financiada, diferente das proteções que nós aqui fazemos. Ela fez um financiamento também, é bem complexo, a gente vai continuar entendendo ainda mais o que tem de desdobrar disso, envolvendo aqui até mesmo a raiz em a compasa ali, mas enfim, então ela faz o que? Ela joga a Vale para dentro dos resultados, então fica impossível a gente comparar a dívida líquida, impossível não, fica complicado a gente comparar a dívida líquida em relação ao 2T. Então vamos olhar a dívida bruta, a dívida bruta, olha quanto diminuiu, de 27,4 bi para 25,3. Estão vendo? Diminuiu a dívida bruta, beleza. Já em relação ao 1T, a Vale já estava para dentro, então a gente já pode comparar a dívida líquida. Olha aqui a dívida líquida diminuindo, de 22,7 para 21,3. Está nítido aqui para vocês que está diminuindo o endividamento da COSAM? É dessa forma que a gente pode ver de forma mais simples, senão vai começar a ficar muito complexo. Com 2T, 23 fica difícil de comparar a dívida líquida, não vai fazer sentido, você vai ter que ver o resto aqui e aí vai ficar bagunça. Bom, e aí o que acontece aqui? Dívida líquida, dívida gerencial e tudo mais? Aí vem os valores de mercado da Vale, você quer considerar os valores de mercado da Vale para analisar a dívida da COSAM? Você não quer, né? Porque isso aqui oscila amanhã, eu abro o home broker amanhã, as ações da Vale podem ter disparado, podem ter caído mais, enfim. Então não faz muito sentido olhar os valores de mercado da Vale, a gente para aqui na dívida líquida, nessa A que ela mostrou e teve uma diminuição no endividamento. Ainda nessa pegada da compra da Vale, vocês lembram que ela utilizou ali a compás e a raiz em parte das ações que ela tem ali como financiamento, né? Então está aqui a COSAM 9 e a COSAM 10, tá? O que acontece? Em algum momento ela vai tirar isso aqui também, assim como ela fez ali com a Vale, daqui a pouco ela vai desfazer disso aqui. Então, o que está acontecendo isso aqui? Está cobrando juros, né? Está cobrando juros, com certeza. Mas por outro lado, vamos até pôr de outra cor aqui, ela está ganhando os dividendos do grupo aqui, né? E olha só, então não está gerando muitos juros não, porque está praticamente pagando. Então os dividendos da raiz em da compás estão meio que pagando aqui, o que pagou de juros e olha o que deu de dividendos. Então ela atualiza aqui, ó, então a nossa dívida aqui para resgatar a COSAM 10 e a 9, que é a raiz ali e a compás, é 8,197 bi. Então ela, beleza, ela não precisa sair correndo desesperada que os juros estão muito altos, mas ao mesmo tempo, pô, seria bacana voltar a ter esses dividendos, né? Para ela, não ficar pagando juros desses dividendos aqui. Lembrando que isso aqui é uma parte da fatia que ela tem nas duas empresas, não total, mas enfim. Em algum momento a gente vai começar a ver aquele mesmo efeito que ela fez ali com a Vale, a gente vai começar a ver ela fazer isso aqui com a compás, tá? E a raiz, hein? Muito provavelmente eu vou ter que trazer mais vídeos aqui da COSAM para a gente entender nos detalhes, se está acontecendo, tem a recompra de ação, a gente vai ver como é que está andando e tudo mais. Mas enfim, resumidamente, o que a COSAM está buscando fazer é exatamente isso, é desalavancando devagarzinho ali e aí também fazendo a recompra de ação, porque ela se enxerga muito barata, tá? Bom, a gente tem aqui as empresas do grupo começando com a Rumo. O que aconteceu com a Rumo? A Rumo foi fantástica, né? Então, tarifa melhorou em relação ao ano passado, né? Se manteve a nível do 1T e a gente vai ver essas tarifas aqui colaborando com os resultados. O EBITDA, então, saltou 48%, voou, né? Também saltou em relação ao 1T, uma bela de uma performance, mesmo com o investimento aqui comendo solto, né? Está pesado os investimentos, é um setor de investimento pesado, né? Nesse período aqui que ela está, pelo menos nesse momento, mais à frente vai diminuir os investimentos, mas vão continuar pesados, mas vai diminuir. E aí as margens devem ficar melhores aí para a empresa. Os resultados devem aumentar ali, tá? Bom, quando a gente olha os indicadores operacionais, a empresa vem em uma evolução aqui no Transit Time, diesel aqui também consumindo cada vez menos, isso aqui é um processo que vai gradativamente trazendo mais eficiente e melhorando as margens, né? Em relação ao 2T e 23, vamos comparar trimestre com trimestre, a gente vê uma melhora praticamente aqui um pouquinho, né? 0,6% na Operação Norte, o Transit Time, e 1,5% aqui no consumo de diesel. O que ela pode melhorar no consumo de dívidas? Por exemplo, você põe ali uma locomotiva mais eficiente, você faz, de repente, consumo elétrico. É importante você ter uma visão também dos investimentos da Roma, olha só, CAPEX recorrente, ou seja, aquele CAPEX que está ali rodando o que é para manter as operações. Eventualmente ele sobe, eventualmente ele desce, mas você pode ver que são patamares grandes, porque esse setor é de grande investimento, é isso que eu quis dizer para vocês. Porém, quando a gente olha aqui os projetos de expansão, aqui que eu estou falando, ela está também com uma expansão muito grande, e isso aqui sim, a gente não pode contar como sempre vai acontecer, porque é expansão, ela não vai estar nesse período de investimento grande para sempre. Está maior, inclusive, do que os recorrentes, tá? Então aqui a gente vai ficar subindo e descendo, mas está patamares altos, e aqui, em algum momento, lá para frente, vai diminuir. Mas este não é o momento agora, então temos outros projetos em expansão, vários deles, e o expansão da Rumo no Mato Grosso. Então é isso aí que eu queria que vocês entendessem. A empresa está em um período de investimento pesado, ainda assim está sendo lucrativa novamente, fez um turnoral lindo, é uma das empresas que mostra a capacidade aqui da Rumo de lidar com bons projetos. Olha só, o resultado financeiro, então, começa a pesar menos, porque está estável aqui, enquanto o EBITDA está crescendo aí para caramba, né? Então, outras despesas aqui até subir um pouco, mas a gente tem uma certa estabilidade aqui. E o custo da dívida, a gente vê que vem reduzindo. A empresa, ela teve aqui, bom, primeiro, aquela dívida grande na época da All America Logística, né? Coisa antiga, e tem também as renovações, as concessões, teve ali umas, como é que chama? Autorga muito cara para pagar, enfim, vai reduzindo também. Então, cara, uma empresa que está muito clara como ela vai dar certo, olha só o lucro dela aqui, né? Gigante, mesmo neste período de investimento pesado. E você tem que ficar atento, que eventualmente vai ter uma queda, não fica assustado a uma empresa que está no processo de investimento. Então, é um dos cases, assim, que se no passado eu tinha dificuldade para mostrar o quanto ele seria bem-sucedido, agora está fácil, né? Vocês estão vendo aqui, dívida ficando cada vez menor proporcionalmente ao EBITDA da empresa que não para de crescer. E aí, Compas. Compas é uma empresa que também é muito clara, né? Você está vendo ali que é distribuição de gás, temos a Congas, que já é um sucesso, na minha visão, tudo que ela fez de evolução aqui nesse case, né? E está com os resultados estáveis recentemente, que o setor industrial está meio aliquidando umas tropicadas, então não está desenvolvendo tanto, ainda tem que se recuperar, mas não está indo. Mas uma hora vai. Bom, aí é mais acreditar no cenário Brasil do que na própria COSAM, o que resta para a COSAM é continuar evoluindo aqui na eficiência da Compas, na Congas e principalmente nas demais distribuidores. Aqui tem muita coisa para fazer, tá? E ela aumentou aqui 1% nesse momento e 5% aqui em relação ao trimestre anterior, mas é melhor comparar mesmo trimestre a trimestre, tem um pouco de sazonalidade, né? Bom, agora vamos explicar a Compas. Empresa de gás, você já sabe o quanto eu gosto dessa empresa. Em termos de volume, deu até uma quedinha aqui na Congas, que é um case de super sucesso, mas o setor industrial está trupicando no Brasil. não está melhorando, ainda deu uma quedinha aqui. Aliás, ele até está melhorando em relação ao que estava antes, mas ele não deu aquela recuperação. O setor industrial no Brasil não está com aquele gás todo, literalmente o gás todo, mas ele vai pegar ainda no tranco em algum momento. Então é só esperar, é um setor tão perene que mesmo com as empresas de dificuldade não tem uma redução tão grande. Lembrando que tem a residencial também, né? E aí temos as demais distribuidoras aqui, que são as outras que também estão crescendo o volume, cresceu 1% em relação ao mês do trimestre do ano passado. E aqui ela pretende crescer volume gradativamente no longo prazo, mas o grande foco aqui é ganhar eficiência, ganhar margens. Inclusive ela foi muito bem aqui, quando a gente vê a distribuição de gás, 23% de crescimento no EBITDA. Muito bom, né? Então isso aqui vai ganhar cada vez mais, o EBITDA ajustado deu um salto. se a gente vê o EBITDA ajustado deu um salto ainda maior no total da empresa. Por quê? Por causa da nova frente aqui, Marketing Serviços, que é aquela frente que ela vai ter um toque mais ali no Business to Business, que tem o terminal de regasificação, né? Onde ela pega ali o gás importado, né? Que vem líquido e tudo mais e regasifica. É muito importante aqui na EDGE, né? Que, cara, isso aqui é bastante promissor. A gente vê que já está dando um resultado bacana, tem muito mais a crescer aqui. E aí, por fim, a gente vê, então, a empresa tendo esse salto no EBITDA. Distribuição de gás que vai melhorando aí gradativamente. E Marketing Serviços, que é a frente nova dela, que tem muito a crescer. E os investimentos seguem ainda, relativamente aqui, pesadinhos até. Então, também é uma empresa que vem investindo bastante. E a maioria desses investimentos é exatamente aqui, em Marketing Serviços. MUV, a MUV é aquela empresa de lubrificantes. Ela vem numa certa estabilidade, depois de dar um salto aqui nos volumes, por conta da entrada lá nos Estados Unidos, porque ela comprou a Petra Choice. Mas o EBITDA continua crescendo. Um belo de um crescimento de 16%. A empresa está indo muito bem. Os investimentos cresceram um pouco também. E ela vai fazer o IPO nos Estados Unidos. E aí vai destravar, provavelmente, mais crescimento ainda. A MUV é uma empresa muito bacana também. O EBITDA dela, R$ 350.000 milhões nesse momento. E quando a gente fala da Radar, é importante ter atenção, que é uma ótima empresa. Puxa, gestão de terras agrícolas. Então, é muito bom. Mas, eu disse para vocês, vai ficar oscilando. Então, vai ter trimestre que vai ter uma valorização das terras. E aí, vai ter aquela marcação mercado e tudo, coisa maravilha. Mas, ao mesmo tempo, tem outros que não vai acontecer muito isso. E aí, não vai ter esse salto todo. A gente vê nesse 2T24. E aí, inclusive, nesse 2T23, teve essa valorização que deu esse salto aqui. Por isso que o EBITDA está diferente. E nesse trimestre, não. Então, o que acontece? Na minha visão, como eu já disse para vocês, isso aqui vai ficar oscilando toda hora. Qualquer trimestre pode acontecer. É maluco. Mas, normalmente, costuma acontecer no quarto trimestre. Então, eu acho que no quarto trimestre deve acontecer uma valorização mais um salto no EBITDA. Então, é uma empresa muito bacana. Mas, ficar comparando ela trimestre a trimestre é complicadíssimo. O certo é comparar no 1 ano a 1 ano. Pelo menos, é a única forma que eu consigo fazer. É muito complicado ficar vendo aí a valorização de terras assim, trimestre a trimestre. Então, e quando a gente olha o que a COSAN nos apresenta aqui na telinha, não justifica o suficiente, tá? Você vai ver aqui, ó. O volume de etanol subindo 19%. Você também tem que entender o que quer dizer. Quer dizer o quê? Por que aumentou 19%? Vamos ver. Caiu o preço 13%. Ó, o volume do açúcar é 26%, mas o preço caiu 5%. Enquanto o EBITDA, então, saltou 2% aqui no Renovável. O açúcar caiu 32%. E mobilidade aqui caiu, ela subiu 73%. Do outro lado, né, corporação aqui teve uma queda gigante. A empresa andou mudando também a forma, né? Uma parte que ela deixava pra visualizar na mobilidade, ela passou a mostrar na corporação. Tem muitos impostos aqui que ela recebe. Por quê? É restituição que fala. Enfim, ela sempre tá tendo imposto de retorno aqui porque o setor é assim mesmo. E ela deixa em corporação, em inovação e outros. Por isso que dá uma diferença muito grande. Então, olha só, a gente vê aqui o EBITDA com corporação caindo, mobilidade subindo bastante. Aqui acontece muito a marcação mercado também, além da questão dos impostos que eu comentei com vocês. Açúcar negativo, a gente já vai entender. E renováveis, um pouquinho positivo aqui. As margens aqui foram bem apertadas na mobilidade, aliás, um pouquinho mais apertadas do que esperado. E açúcar também. E o açúcar, a gente tem que pensar numa questão mais de longo prazo. Olha o lucro da empresa. Um bi e pouco, e fazendo os ajustes e tudo mais, e tal, marcação mercado e tudo mais, teria até dado um pouquinho de prejuízo, mas assim, não devemos ficar vendo dessa forma também. É melhor ver o EBITDA, tá? E o EBITDA ajustado, a empresa tem expectativa para este próximo safra aqui, um salto de 14%. E o CAPEX, uma redução de 13%. As coisas vão começar a melhorar ali, né? Então, olha só, operação agroindustrial, o que aconteceu aqui? Moeu mais cana, teve uma produtividade estável e uma produção mix aqui, açúcar e etanol, de 50% a 50%. Ela tem essa flexibilidade, né? Olha só, a produção de etanol subiu e produção de açúcar também subiu. Então, ela basicamente, moeu mais cana ali, produziu mais e teve aqui uma produtividade similar, enquanto o etanol de segunda geração continua avançando com os investimentos da empresa que ela vem fazendo. É um belo de um salto, né? Então, a gente sabe que o etanol de segunda geração tem muita coisa para trazer, mas olha só, está só no comecinho, 16,2% é muito pouco em relação ao 1,1% que ela chegou aqui no total do etanol, né? Mas calma, ela tem muito a crescer aqui, tá? Então, ali você já tem uma visão de que é muito investimento e o resultado começa a aparecer devagarzinho. O prêmio do etanol da raiz em relação ao etanol do mercado existe, né? Ela, inclusive, diminuiu aqui no momento o prêmio, já começa a ganhar mais prêmio de novo. Porque quando o mercado está espremido, né? Tudo muito barato, os prêmios costumam diminuir também e agora já começa a alargar mais, olha só. Então, ela ganha vezes 2 quando o mercado se recupera nos preços do etanol, né? Porque ela ganha... Que é mais ou menos isso que eu quero dizer. Se o mercado sobe X, por exemplo, ela sobe X mais 1, tá? Ela sobe um pouquinho mais aqui. Vamos, assim, resumir, tá? Então, olha só. O que aconteceu no açúcar? Lembra que ela... Ah, vendeu mais açúcar. Sim, ela vendeu mais açúcar. Porém, né? Ela vendeu menos do açúcar próprio. O que isso significa? Significa que ela está fazendo estoque de açúcar. Olha só. Um belo aumento de estoque. E isso significa que, óbvio, que o açúcar que ela vende, que ela produziu, vai dar muito mais retorno do que o açúcar que ela simplesmente está comercializando, comprando e vendendo ali, né? Então, por que ela fez isso? Porque ela espera preços melhores. Então, ela já está fazendo alguns heads aqui, ó. Já estabilizando os preços, também protegendo, né? nessa recuperação que o açúcar fez recentemente. E, muito provavelmente, ela vai ter mais vendas aí nos próximos trimestres. O estoque está aqui. Então, é dinheiro que vai ser feito mais à frente. Quando a gente volta aqui para os renováveis, ela conseguiu aumentar o volume de vendas. Porém, os preços estão menores. E por que ela fez isso? Você tem que lembrar o que aconteceu em relação ao trimestre anterior. Olha só, pessoal. Vamos voltar em um trimestre, ao invés de voltar no ano, os preços estavam na mínima, né? Então, o que acontece? Ela segurou mais estoques e conseguiu agora vender mais. Além de ter produzido mais também, a empresa também vai aumentando a produção dela. Então, para esses estoques não ficarem finitos, ela tem que vender, aliás, um bom preço já, né? Não está igual a que estava antes, mas já deu uma bela de uma melhorada. 14,8% melhor. E com isso, então, ela vende mais, mas ainda assim, temos mais estoques do que tínhamos no mesmo período do ano passado, tá? Então, na minha visão, ela fez o correto, que foi vender mais etanol. E ela esperou, ela teve paciência de esperar no 2T24 ali, né? Aliás, 4T, uma confusão, né? O trimestre anterior. E aí, a gente vê... E quando a gente chega aqui na frente de distribuição de combustíveis, eu não gosto de complicar muito aqui, ainda mais explicando para vocês, senão fica um vídeo muito grande, que eu gosto de ver aqui uma visão mais anulizada. porque não vai ter... É uma coisa muito antiga, não vai ter uma grande mudança de repente. Então, a gente vai acompanhando anual, porque trimestre, trimestre é uma loucura, inclusive, ela vendeu bem mais, a receita disparou, porém, a despesa, junto, acompanha, obviamente, só que acompanhou bastante e manteve aqui margens um pouquinho apertadas. Se você compara em relação ao trimestre anterior, você vê aquilo que eu falei de... Puxa, a margem deu uma apertadinha, porque, olha só, a despesa aumentou 16,5%, enquanto a receita subiu 14%. Então, vocês estão vendo? Como é um setor de margem já apertada, poderia ter crescido um pouco mais o resultado. É isso que eu quero dizer, o EBITDA, então, fica em 1,44%, mas, assim, de novo, não precisa ficar esquentando a cabeça aqui, vai acompanhando o que está acontecendo a grosso modo com a empresa, uma estratégiazinha aqui, outra ali, ter, inclusive, os mercados óculos, continuar abrindo as lojas, tudo mais, né? sem esquentar muito a cabeça. Inclusive, o mercado dos óculos, a gente pode acompanhar lá em outra parte do resultado aqui, não dá, tá? Bom, então, tranquilo a mobilidade, auxílio de trimestre a trimestre, e eu espero que vocês tenham entendido que, no etanol, a recuperação aconteceu, a empresa segurou bem os estoques, e agora ela vem vendendo, ainda tem, inclusive, um estoque aqui, a expectativa para o etanol é de melhoria, conforme ela aponta aqui para a gente, né? Melhoria ainda mais, enquanto a gente olha aqui o açúcar, a dinâmica do açúcar é bem claro que é segurar os estoques, aproveitar preços melhores, inclusive, nessa altinha que já deu, ela já fez ali um pouco de proteção ali, hedge, né? Não se esqueça do like no vídeo e sua inscrição no canal também, ativando o sino. Um abraço e até o próximo. Valeu! Tchau! Tchau!